Música BELESA GLEERA Estou aqui de volta com a terceira parte deste valiosíssimo detonado do segundo cenário de Resident Evil 2. Então continuando aqui neste armário eu pego a arma de flecha que é Ball Gun. Aqui eu vou pegar outra chave que eu vou usar na porta que está perto da escada e uma outra porta aqui em cima que eu vou mostrar para vocês. Aqui não tem nada, nada, se eu não me engano não tem, não tem, não tem. Vamos embora então, bora, bora. Ah, aqui vai sair um documento agora. Isso. Bora. Enfim, encontrei esta menina. Esta menina está pronta. Então ao zerar este segundo cenário, o Rank A vai abrir, como eu tinha dito, vai abrir dois tipos de jogos. Extreme, Batalha e Quarto Sobrevivente. Mas tem que ser Rank A e os dois personagens. Aqui. Bem complicado. Eu vou usar a granada que já mato de uma vez. Vou usar um pouco de flecha. Ah, estou tomando um culo. Não estou à toa. Vou pegar a munição. Não estou pegando a munição aqui. Ah, no primeiro cenário tem. Neste caso não tem. Estou falando que tem algumas mudanças. Aqui, se eu não me engano, é munição também. Com o linha no primeiro cenário é para customizar a pistola. Para atirar mais rápido. Quem viu o primeiro detonado, vai lembrar. No primeiro cenário. Aqui eu posso combinar. Eu vou pegar uma... Nossa. Nossa, que bosta. Não tem como evitar isso. Eles vão ver. Estão pensando que são o que. Aqui eu vou pegar uma erva vermelha para combinar com a verde. Para ficar mais forte. Não. Combina. Isso. Então, o mesmo esquema do primeiro cenário. Faz o... A pegada. Só que aqui. Em vez de pegar o fuzido. Vou pegar uma peça. Uma pedra. Aqui liga. Interruptor. E faz direita a direita. Os dois primeiros. Direita. E direita também. Isso. Uma pedra. São três pedras. Ó. Vermelha, azul e amarela. No decorrer do detonado, vocês virão... Verão aonde que eu vou pegar essas peças. Então, vamos embora. Voltar. Só voltar agora. Aqui não. Aqui não. Aqui não precisa nem. Então, eu vou voltar. Estou planejando também. Fazer o detonado dos três. Será que o três vai ser um pouco mais pra frente? Vou dar uma estudada. Como eu vou fazer esse detonado. O três é mais difícil. Sem dúvida que é mais difícil. Ele é mais longo. Eu manjo, mas o dois. O três, tanto. Mas o três é melhor que o dois. Um pouco melhor. Tudo por causa do Nemesis. Que é um like a boss mesmo. O cara é foda, velho. Ele assusta e dá medo mesmo. Me persegue o jogo inteiro. Incrível. Eu vou guardar porque não vou usar agora. A joia eu vou usar mais pra frente também. E essa arma também não vou usar agora. Então... Deixa aqui e bora. Bora, que interessa. Não, foi o lugar errado. Esse então não vou, cara. Aqui é que vai. Água éجuminho biliyor? Deixa aqui. Quintondo aqui, né? Olha que legalista, abriu Esse aqui é deconador A deconar aquela parte onde está o helicóptero O papai do filho O filho do pobre está destruindo Aí chegaria até o chefe Vamos ver quem é o chefe Ah não Tá bom, já não lhe passou E aí E aí E aí E aí Mata de longe que tá cheio de zumbis Caralho, esses caras são foda Saco, vou pegar, aqui é o detonador, é a bomba, é a bomba, aqui pega o detonador e combina Combinado, eu vou usar a mata escudida Agora eu vou pegar em cima Vai pegar a ferva, precisa pegar a ferva Deixa eu arrumar aqui Vou subir no segundo andar, pra usar o detonador e abrir a passagem Vamos lá Vou usar as duas zóias também, pra pegar outra peça Que não está aqui, está no baú Pega as duas, as duas jóias Uma jóia, outra jóia Vou pegar a granada, essa Pra matar o líquido, a melhor munição é a de ácido Com o tiro da mata Os vermelho né, tem os azuis que são mais fortes, aí são dois Então eu vou levar já Pegar a peça Vou usar o detonador aqui Aqui que eu falei, aqui usa, pra abrir a passagem Não, não Calma, calma Desce isso na porta Pô, vai explodir Não Olha como se mata o Licker Com esta arma Com esta arma, matamos ele Olha como ele é feio Carreira Vou pegar um pedaço de uma peça Aqui é apenas um pedaço de uma peça né Tem outra metade, pra combinar Agora Agora eu vou encontrar com o chefe Que Lamentavelmente Ele vai morrer Por causa do Tyrant Que é um monstro Chefa Esse cara é um cara de pau, esse maluco Putz A ilha aí Você pensou que era um zumbi E ele disse Você é o chefe da delegacia? Ele é o chefe da delegacia Delegado Ele tá dizendo que essa mulher era bonita Que tinha uma pele maravilhosa E que tragicamente E infelizmente morreu por um zumbi Mordida por Ela está prestes a virar um zumbi Tá elogiando ela Perfeita Falou que ela é perfeita Falou que ela vai virar um zumbi Brevemente Falou pra sair daqui E sair sozinho Sai daqui logo e me deixe só Ele gosta de criar animais Fazer estátua de animais Fazer estátua de animais Ficar sozinho, né? Então eu vou usar as três peças ali no quadro atrás desse delegado Mais pra frente Pessoas que eu encontro com a Sherry Deixa eu ver se a Sherry está aqui O cenário do jogo é muito bom, cara Pra Pra época que era Play 1 Era um jogo extraordinário Em cima das expectativas É A Sherry está aqui Eu vou pegar você, Sherry Cadê você? Estou escutando os seus passinhos Cadê você? Eu vou sair dia 2 Eu vou te pegar Menina Menina Sua danada Cadê você, Sherry? E Sherry? Não Espere, Sherry Não Espere, Sherry Calma, calma Eu não sou um zumbi Calma Cadê sua mãe? Onde você está fazendo sozinha aqui na delegacia? Não chora, baby Oh, tadinha Meu nome é Claire E o seu? A minha mãe é da umbrella Ela me enviou aqui na delegacia O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Há algo muito importante nesse pingente da Sherry Que vocês verão o que será É o de vírus E o Tyrant vai atrás dela por causa disso Está escondido no pingente Apenas a mãe dela sabe disso O que você está falando? Está aqui Sherry, espere Credo, que bicho feio Então galera, eu vou ficando aqui com a terceira parte deste detonado Tão precioso Logo logo voltarei com a quarta parte deste detonado Com todo gosto Então galera, eu vou encerrando aqui este vídeo Espero que vocês estejam gostando deste detonado Eu particularmente gosto mais deste segundo cenário Eu acho mais divertido Então Até mais galera Muito obrigado pela atenção E fui!